Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta no nosso canal e hoje é para comemorar uma data especial, na verdade a data se comemora amanhã no dia 17 de maio, mas como temos os vídeos, a princípio às segundas, quartas e sábados, eu vim hoje na quarta-feira dia 16 para comemorar essa data tão especial para mim. Mas Natália, que data especial para você é? Se é o seu aniversário? Não, ainda não é o meu aniversário, só foi o seu aniversário em dezembro. Na verdade, no dia 17 de maio, comemora-se quatro anos que eu saí do Brasil, né? Então no dia 17 de maio de 2014, eu saía pela primeira vez do Brasil. Eu sei que tem muita gente nova aqui no canal, então tem algumas pessoas que não conhecem muito bem a minha história, tá bom? Então eu vou resumir rapidamente um pouquinho aí da minha trajetória nesses quatro anos fora do Brasil e eu vou dizer cinco coisas as quais eu aprendi morando fora. Claro que eu aprendi assim dezenas, centenas de coisas, né? A gente amadurece, a gente cresce, a gente aprende muita coisa. Mas eu vou destacar cinco dessas coisas aí que eu aprendi nesses quatro anos morando fora. Mas antes disso, como eu falei, vou fazer um resuminho aí da minha história. Então em 2014, dia 17 de maio, eu tinha 23 anos e eu decidi fazer um intercâmbio para a Irlanda, tá? Foi uma decisão super rápida, eu decidi em janeiro. Em maio eu já estava embarcando a princípio para ficar seis meses na Irlanda, tá? A proposta inicial era para ficar só um mês, né? Mas a menina da agência conseguiu me convencer, descomeçando muito pouco. Então eu decidi fazer os seis meses. Então eu embarquei para a Irlanda sozinha, sem conhecer ninguém. A minha primeira viagem internacional era a segunda vez que eu andava de avião, né? Mas fui. Estava com medo? Sim, claro. Quando as coisas são novas, quando a gente nunca passou por certas experiências, né? A gente fica com medo, sim. Mas eu encarei os meus medos e fui. Então eu fui para a Irlanda, dia 17 de maio de 2014. E os seis meses passaram. Só que seis meses se transformaram em um ano, em um ano e meio, em dois anos, em dois anos e meio. Foi o tempo total que eu fiquei lá na Irlanda, dois anos e meio. Então eu fiquei lá estudando inglês, né? No meu primeiro ano eu estudei inglês. No segundo ano eu fiz seis meses de business. E no meu último ano eu voltei a fazer inglês. Consegui sair lá da Irlanda com o nível mais alto de inglês na escola, né? Meu inglês é perfeito? Falo fluente? Não, não é, tá, gente? Você precisa, assim, de muita prática. Você precisa de muito tempo para você poder ficar realmente perfeito e fluente. Porque fluente, para mim, é quando você sabe, tipo, quase que perfeito, sabe? Todas as expressões, todas as palavras típicas daquele lugar. E não, eu ainda não sei. Então, eu fiquei lá dois anos e meio. Terminou os meus três anos, né? Que eu poderia ficar lá como estudante de inglês. E eu queria fazer um mestrado. Eu não queria fazer uma nova graduação porque eu estava muito satisfeita com a minha graduação. E lá, como era muito complicado, era muito caro, também não queria... Não tinha o mestrado que eu queria. Eu decidi, então, vir para Portugal. Porque aqui, sim, tinha o mestrado que eu queria, um preço que eu conseguiria pagar. Então, eu me inscrevi em duas universidades aqui de Portugal. A Universidade de Évora e a Universidade de Aveiro. Passei nas duas. E eu escolhi a Universidade de Évora para terminar o meu... Para fazer, né? O meu mestrado, né? Então, eu vim para cá em outubro de 2016. Então, já tem um ano e meio que eu estou aqui em Portugal. Estou na minha última hora do mestrado. Estou tentando escrever a minha tese, né? Deus quiser, para no final do ano eu terminar. Então, basicamente, essa aí é um pouquinho da minha história, da minha trajetória de quatro anos fora, né? Então, eu fui estudar inglês dos anos e meio. E já tem um ano e meio que eu estou terminando o meu mestrado também em turismo, tá bom? Tem vários vídeos no canal explicando aí toda a minha trajetória na Irlanda. A minha mudança, decisão de mudança da Irlanda para Portugal, tá? Então, tem bastante conteúdo aqui no canal. É só vocês entrarem lá nas playlists específicas de cada tema que você vai encontrar, tá bom? Então, explicando um pouquinho aí essa minha trajetória, agora eu vou falar sobre cinco principais coisas que eu aprendi morando fora. A primeira coisa que eu destaco que eu aprendi é ser independente, né? Não que eu não fosse. Eu já era uma pessoa, sempre fui uma pessoa mais independente. Mas, claro, que não 100%. Eu morava ainda com a minha mãe, eu dependia dela e tudo mais, né? Mas, quando eu me mudei com 23 anos, eu tive que pegar muito mais responsabilidades, né? Então, eu tive que realmente cuidar de uma casa. Eu tive que realmente cuidar de mim, pagar as minhas contas, né? Fazer as minhas compras. Então, se eu não comprasse, eu não comia. Se eu não pagasse, eu não teria onde dormir, né? Enfim, eu aprendi a ser muito mais independente, né? Então, qualquer problema eu tinha que resolver. Se tivesse algum problema na escola, eu tinha que lá encarar, né? As dificuldades. Se tivesse alguma coisa no trabalho, eu tinha que lá meter a cara e tentar resolver o problema de casa. Quando, por exemplo, eu tive que mudar de casa, eu tive que começar a procurar casa, né? Pra mudar. Enfim, eu realmente tive que ser completamente independente. Então, essa eu acho que é uma das grandes mudanças que ocorrem quando a gente sai do nosso país. Mais independente que sejamos do nosso país, quando a gente sai, principalmente sozinho, isso duplica, quadriplica, né? Porque realmente estamos sozinhos em um outro país e somos completamente dependentes de nós mesmos. A segunda coisa também que eu aprendi é que eu sou muito mais forte do que eu já imaginava, né? Às vezes a gente tem uma noção de nós mesmos um pouco distorcida. Às vezes a gente não consegue perceber o total potencial que nós temos, né? Porque quando a gente está naquela vida tranquila, aquela vida rotineira, se há muitas mudanças, a gente... Ah, ok, eu sou forte, ok, eu consigo passar por isso. Mas a gente não sabe até o limite que a gente é capaz. A gente não sabe a capacidade gigantesca que a gente tem de superar as coisas e da força que a gente tem, né? Então, essa foi uma das coisas que eu também aprendi a reconhecer mais em mim, a força que eu tinha. Às vezes eu paro e falo, meu Deus do céu, eu com 23 anos, sozinha, sempre morei com a minha mãe, né? Filha única, encarar um desafio tão grande, né? Quão forte eu fui, quão forte tive que ser em vários momentos, nesses 4 anos que eu morei fora. Então, sim, eu aprendi que eu sou muito mais forte, eu posso muito mais daquilo que eu sempre imaginei. A terceira coisa que eu aprendi é que não existe povo perfeito, né? A gente tem uma grande mania, uma mania... Não todos, obviamente, né? Não vou generalizar, mas muitos brasileiros têm a mania de pensar que nós somos o pior povo que existe, né? Que nós somos os ladrões, que nós somos os mais violentos, que nós somos os mais fofoqueiros, que nós somos os mais intriguantes. Gente, não é verdade. Uma coisa que eu aprendi é que, realmente, ser humano é complicado, né? Não existe povo perfeito. Então, eu já trabalhei com pessoas de todos os lugares do mundo que você possa imaginar. Eu já trabalhei com várias pessoas do leste. Então, Polônia, Eslovênia, Eslováquia, Lituânia. Já trabalhei com o irlandês, com o português, com o espanhol, com... Enfim, com muita gente, com o alemão. E, gente, todas as pessoas têm o seu defeito, né? Principalmente em meio ambiente de trabalho, né? Eu imaginava, nossa, não. Um ambiente de trabalho aqui vai ser mais tranquilo, as pessoas não devem ser tão fofoqueiras, não devem ser tão intriguentas, não devem ter tanto problema. Mentira! Pobre ilusão minha, né? Não, gente. Pessoas são seres humanos, são seres humanos em qualquer lugar, sabe? Não é só brasileiro que é intriguento, não é só brasileiro, sabe? Não, não é. Então, os povos são o que são. Claro que servem as particularidades de algumas culturas que se destacam, mas... Não, não existe povo perfeito. Existe corrupção em todo lugar, existe violência em todo lugar. Claro que em maiores dimensões em alguns lugares, obviamente. O Brasil também, você vai parar pra pensar, gente, a diferença. O Brasil tem 204 milhões de habitantes. Aqui em Portugal são 10 milhões de habitantes. A diferença é gritante. Então, é óbvio que tudo no Brasil é maior. É um país muito maior em dimensão e em quantidade de pessoa, né? Então, sim, o Brasil não é perfeito, não é perfeito. Mas Portugal não é perfeito, a Irlanda não é perfeita, a Alemanha não é perfeita, a Austrália não é perfeita, o Canadá não é perfeito. Nenhum lugar é perfeito. Todo lugar tem também os seus defeitos. A quarta coisa que eu aprendi, que tem muita ligação, né? Com isso que eu falei, com o terceiro que eu falei, que eu aprendi a valorizar muito mais o meu país. Não que eu não valorizasse, mas... Quando você sai, você vê que o seu país, no caso, o meu país, que é o Brasil, tem muitas coisas boas também, sabe? Não é só tristeza, não é só violência, não é só coisa ruim, sabe? Eu aprendi a valorizar mais o meu povo, aprendi a valorizar mais a minha cultura. Tem muita coisa no Brasil, que sim, gente, é melhor do que muita coisa e que na Europa, sim. Eu sei que às vezes fica um pouco mais complicado, que poxa, realmente eu sei que a violência aí tá complicada. Eu sei que em relação ao trabalho aí também tá complicada, em relação ao salário também. Gente, eu sei de tudo isso, mas não é completamente ruim, não é 100% uma desgraça, né? Todos os brasileiros têm que sair do Brasil, porque o Brasil não tem mais jeito, sabe? Esses dias eu recebi um comentário em um dos vídeos meus, né? Que eu defendia um pouco o Brasil, porque eu sou assim, eu não adianta, eu não vou vir aqui na frente e falar assim Sai, eu me trouxe do Brasil com o Brasil horrível. Não vou fazer isso, não vou fazer porque não é dessa maneira que eu penso, sabe? E a pessoa falou, olha, Natália, eu não concordo com você, o Brasil realmente tá muito ruim, tudo mais, mas eu te respeito. Sim, eu gosto muito de comentários desse tipo. Pode não concordar comigo, mas desde que respeite a minha opinião, tá joia, tá bom? Não gosto que as pessoas não concordem comigo e vem aqui cheia de razão e cheia de violência e cheia de, sabe? De palavrão pra poder me atacar e me ofender, não. Eu achei que é o meu canal, é o meu direito de dar a minha opinião, assim como você que é meu telespectador Também tem o direito de dar a sua opinião, por mais que ela também seja diferente da minha. Aqui o espaço tá aberto, eu convido você deixar a sua opinião aqui, desde que ela seja respeitosa e não abrida ninguém, tá bom? Então, sim, eu aprendi a valorizar muito mais o meu país depois que eu saí do Brasil. E a quinta e a última coisa que eu aprendi é que por mais que pareça ter chegado no final, ter chegado no limite, você aguenta mais um pouquinho. Tenta mais um pouquinho que você aguenta, sabe? Eu sei que às vezes vários momentos quando a gente tá fora, a gente tá sozinho, sem a nossa família, parece que tudo dá errado, parece que a gente não vai conseguir. Dá uma vontade tremenda de desistir. Mas calma, respira fundo, passa por aquele momento difícil, converse com alguém de sua confiança, sabe, respira, não toma decisão exaltado, triste ou revoltado, não. Respira fundo, espera, né, essa onda, essa maré, né, de problemas passar e continua remando, continua tentando. Realmente, quando você vê que realmente não dá, claro, né, você também sabe os seus limites, mas você sempre pode mais um pouquinho. Você sempre consegue mais um pouquinho. Como eu falei, você é mais forte do que você pensa, tá? Mas pra resumir, né, toda essa história, eu quero dizer que a experiência de morar no exterior é maravilhosa. Eu não me arrependo de maneira nenhuma. Vou voltar a morar no Brasil? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, né, eu não sei o meu futuro. Eu sei que por enquanto é aqui que eu estou. Por enquanto em Portugal eu estou, estou muito feliz, estou muito satisfeita. Ainda estou terminando o meu mestrado, tem mais essa etapa pra poder cumprir. Mas eu acho que se você tem o sonho, né, de estudar fora, de passar uma experiência no exterior, de aprender uma nova língua, né, de respirar em áreas diferentes, né, eu acho que você deve sim se planejar, né, e se arriscar. Medo sempre dá, né, mas é normal, porque é uma mudança. As mudanças transmitem um pouco mais de medo, é óbvio, né. Mas, sim, se você se planejar tudo direitinho vai dar certo, eu tenho certeza que você vai ter uma experiência incrível, porque esses quatro anos que eu estou morando fora foram, assim, um dos melhores anos da minha vida. Um ano de muito crescimento, de muito aprendizado, né, anos que realmente me trouxeram muitas coisas boas, assim, muitas coisas boas mesmo, tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aqui seus comentários, que eu sempre adoro ler os comentários de vocês, tá? Eu quero dar um pequeno recadinho, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas aproveitando o tema, né, que é sobre morar fora, eu quero dizer que o meu curso Morar pelo Mundo está em pré-lançamento, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver o sonho de morar fora, se você quer saber o passo a passo pra qualquer lugar do mundo, mas especificamente pra quem quer morar em Portugal, porque eu tenho três capítulos específicos sobre quem quer morar em Portugal, tá? Então ele está em um preço super bacana de pré-lançamento, tá? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer questão sobre o curso, pode me deixar um e-mail, pode me mandar um inbox lá no Facebook, tal que for, que eu te respondo, te explico um pouquinho melhor sobre como funciona, tá? Então entra lá no site de vendas, veja o vídeo, tem tudo muito bem explicadinho, né, tudo certinho, tá? Então é isso o vídeo de hoje, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tchauzinho!